perda eu não acredito velho, eu perdi o doce de leite tá bom, é original ainda tá bom, porra Marcio você não consegue tocar o seu coração velho mas eu gostaria que você guardasse o Marcio roubou o meu doce de leite eu tô indignado com isso até agora ele assaltou a mão armada o meu doce de leite cara Mara tá assim, ele deu uns 5 5 caixas de bombom pra entregar pra estagiário na rádio eu esqueci sei lá onde eu deixei eu deixei no teatro pô, meu, podia ter dado pra gente agora já era podia ter dado pra minha avó pra todo mundo, minha avó ia adorar aquela caixa de bombom a avó quer cigarro e droga é isso, cara a avó essa velha velha drogada que isso, respeita minha avó, pelo amor de Deus conheço a avó uma senhora puritana por favor puritana olham a ser vahe